Detalhes do camper por dentro. Confira neste vídeo. Bom dia, campistas! Passando aqui para mostrar para vocês um pouco dessa camper pronta entrega que nós temos. Ela já foi feita todas as vistorias, está prontinha para você fazer sua viagem aí de final de ano, começo de ano e começar com tudo. Então, bora lá dar uma olhadinha. Então, essa camper tem uma pia importada, um fogão e pia com gatos. Tem a opção de água quente e água fria. Temos também uma geladeira 76 litros. Freezer. Aqui é o lugarzinho para você colocar suas cervejas. Aqui temos o banheiro. Porta-pote. A pia. Tem um espaço bem amplo. Aqui fica a tampa de inspeção. Aqui também temos uma televisão. Armários superiores. Nossa dinete é bem espaçosa. Cabe quatro pessoas aqui. Aqui temos a mesa também, com uma trava, né? Temos aqui esse porta-copos, que também é utilizado para facilitar para levantar e abaixar a mesa. Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona a nossa cama extensível. Ela é muito simples de ser montada. Então, é só colocar aqui as almofadas. Então, ficou assim a nossa cama extensível. Uma cama super 15 size. Olha que grande. Assim como é muito simples para você realizar a montagem da cama extensível, é muito simples também para você guardar. Eu vou demonstrar. Você retira as almofadas? E, muito simples, você vai só guardando totalmente a sua cama extensível. Então, é muito prático. Outro diferencial dessa camper é as janelas importadas. Essa janela importada, ela possui tela mosqueteira e blackout. Então, é muito legal essa janela, porque ela tem tudo o que você precisa, né? Olha que prático. As três janelas dessa camper são importadas. Então, aqui nós temos a controladora da placa solar e a controladora do aquecedor a diesel. E os botões da bomba d'água, aquecedor a diesel, geladeira e da luz externa. E aqui nós temos o voltímetro. Outra coisa que essa camper tem também, são três clarabóias. Sendo a outra no banheiro. Então, ela é muito completa. Aqui do lado da cama nós temos ainda mais baús para guardar as coisas. Temos também entrada USB aqui do lado da cama para carregar o celular. Então, dá para fazer uma viagem muito top. E lá morreri aqui com ele. Que mentes Lily! E aí Obrigado.